Tanananam, tananãe Ah, muito bem! Chegou, né? Cheguei, Tia Eu estava esperando para malhar Onde é que tu andava, hein, menina? Eu estava lá na Ludmilla, Tia Fazendo E eu aproveitei que ela estava só Aí eu falei, Ludmilla, eu posso te mostrar uma coisa? Fala-me, Deus Ela disse, pode E aí? Eu falei, pode ser no quarto? Fala-me a Nossa Senhora Ela aceitou, Tia É, não? Eu falei, pode apagar a luz? Ela disse, pode E aí? Aí eu mostrei pra ela O que? O meu tênis que acende no escuro, titia Fica piscando, é legal que sobe